Olá, salve, salve, mais uma edição do Estação Cultura chegando até a tua TV pelo sinal digital da TVE e também pelo tve.com.br. Hoje eu converso com os atores do filme gaúcho A Colmeia, que tem estreia comercial hoje. Eu também falo com o ator Ed Silva, da série Laboratório Aloprado Taon, finalista na categoria Melhor Série de Ficção do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. E a música do programa desta quinta-feira é com Paulinho Parada, que está com um novo trabalho, onde faz homenagem ao flautista Plauto Cruz. O filme A Colmeia, vencedor de cinco quiquitos na 49ª edição do Festival de Cinema de Gramado, estreia hoje em salas comerciais de cinema de todo o Brasil. E quem está aqui para falar com a gente são os atores dessa produção gaúcha, o Rafael Franz Kowiak e a Janaína Pelizon. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura, chegando ao circuito comercial nas salas de todo o Brasil, mas o filme que já tem uma trajetória, já circulou por festivais e com resultados bem interessantes. Inclusive aqui para o próprio Rio Grande do Sul. Salve, Grilo! Salve, pessoal! Bom, a gente fez uma trajetória bem bonita para o cinema gaúcho, cinema brasileiro. A gente estreou em Brasília e aí passamos para a Espanha, ganhamos prêmios. E aí viemos o ano passado nessa edição do Festival de Gramado, que foi durante a pandemia, que foi bem diferente, o público pôde assistir pela televisão. E ganhamos esses cinco quiquitos. E hoje um dia muito especial, porque a gente vai para os cinemas do Brasil inteiro, em algumas capitais como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre hoje. E estamos muito felizes de poder estrear hoje o nosso filme brasileiro e gaúcho. Pois é, justamente essa questão, o filme brasileiro e gaúcho, que traz coisas relacionadas à formação, identidade do povo gaúcho, mas também que fala de um tema muito global, podemos assim dizer, a questão do outro, de estar inserido em uma comunidade mais ampla, desses contrastes. Eu queria que você falasse um pouco dessa colmeia, dessa comunidade fechada, que tem contrastes com o mundo que está lá fora, por favor, podemos falar. Na verdade, a colmeia, o filme trata de um grupo de alemães, de imigrantes, que vêm para o Brasil em busca de uma vida de melhoria. Ele não é um filme histórico, mas ele se passa numa época histórica que é ali em torno da Segunda Guerra Mundial. E esse grupo se vê dentro de uma casa, são oito pessoas que convivem dentro dessa casa e, dentre eles, estão um casal de gêmeos, que é a Mayla e o Christopher. E é um período de muita opressão, é um período com muita dificuldade de lidar com o contraditório, como a gente vê hoje em dia também. E eles vão em busca dessa liberdade, de querer buscar o que está por fora disso, desse local onde eles vivem. E aí é que começa o drama do filme, a partir do momento em que eles começam a serem reprimidos. O Christopher começa a ir à escola, começa a sofrer bullying. A Mayla, por opção da época, fica na lida do campo, por necessidade dessa família. Então, a história, a trama, mais ou menos, gira em torno desse grupo, desse clã e dessas oito pessoas. Pois é, e aí tem essas coisas relacionadas a um recorte histórico, a um recorte local, que são muito universais. Tipo, todo imigrante que busca um outro lugar, que sai da sua terra, vai em busca de algo melhor. O lugar é diferente e sempre causa medo, estranhamento. Tudo isso está em qualquer lugar. E essas opressões, em períodos de tensão, períodos de guerra, pós-guerra, estão presentes em vários momentos da história do mundo, inclusive hoje também, coisas desse tipo. Exatamente. Exatamente. E como é assustador que eles voltem, esses períodos. O que a gente está vivendo e viveu também volta, o ciclo volta. Então, a gente está falando de um filme, sei lá, que se passa em 40, 45 e hoje também a gente está vivendo uma época parecida de opressão e de desentendimento e de não dar espaço para os outros, de não se ouvir, que eu acho que a Coméia fala bastante sobre isso. Bom, e vale lembrar também que a gente está falando de tudo isso, mas dessas características sociopolíticas, históricas, mas o filme não tem esse recorte. Ele tem um recorte dramático, inclusive até beira ali o suspense, o terror, muito nessa questão, né? O Gilson dá muito esses ares também no filme, né? Exatamente. E, assim, interessante a forma como o Gilson, acho que conduziu de forma brilhante esse trabalho que proporcionou para o elenco, para os atores, de explorarem com profundidade. Esses personagens para chegar. Porque, na verdade, o que ficou impresso na tela é o resultado de todo o processo que veio anteriormente. Então, nós tivemos ali um processo de três meses de preparação, entre aulas de alemão, o trabalho com o sotaque. Nós passamos por um trabalho de vivência na própria locação, dormimos lá na casa, enfim, vivemos um pouco da forma como se vivia naquela época. Então, tudo isso que o Gilson nos proporcionou, acho que de uma forma muito, uma sensibilidade, eu acho, da parte dele, de nos dar o espaço também para criar dentro desse trabalho, nas filmagens, fez com que, eu acho, a Colmeia venha tendo esse sucesso, vamos dizer assim, de percorrer festivais e ganhar prêmios. E, felizmente, agora com estreia aqui no Brasil. Excelente. Então, o segundo longa do Gilson Vargas estreando. É importante, quem quer apoiar a produção gaúcha, a produção nacional, comparecer na primeira semana que o filme entra em cartaz, para que o filme permaneça em cartaz, os filmes, as produções brasileiras, principalmente as produções gaúchas. Então, não deixa para ir depois. Vai agora já nessa primeira semana aí. Então, aproveitar a Colmeia em cartaz, a partir de hoje, classificação indicativa 16 anos e também quiser mais informações e dar uma olhada lá na produtora do filme, no site da Lança Filmes, que é a lançafilmes.com.br. Obrigado pela presença de vocês aí, parabéns aí para vocês pela participação nessa excelente produção aí e boa sorte para vocês e até a próxima, certo? A gente que agradece. Bom, a gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente que agradece. Bom, a gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. A gente ouve agora a música com o Paulinho Parada e daqui a pouquinho a gente conversa. sobre o lançamento do disco Viva Plauto Cruz, que acontece nessa semana. Agora eu converso com o ator Ed Silva sobre o seriado independente Laboratório Aloprado, do Taon, exibido aqui na TVE, que é um dos três finalistas na categoria Melhor Série de Ficção do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, organizado pela Academia Brasileira de Cinema. Ed, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Pô, parabéns pela indicação desse trabalho, que é um trabalho que deve dar muito prazer também, né, cara? Valeu, obrigado pelo convite, por estar aqui, cara. Dá muito prazer, deu muito trabalho também, mas numa época onde eu acho que nós todos artistas vivemos sem trabalho, né, foi, ele começou a ser produzido bem ali no, bem em 2020 mesmo, né, bem no início da pandemia ali, e pra mim, assim, ele teve um início muito significativo, porque, além disso, eu trabalho com eventos, sempre trabalhei com eventos presenciais, então esse próprio projeto, ele já tinha umas atividades presenciais, né, então ele tinha espetáculos infantis, ele tinha áreas recreativas, que a gente levava pra vários lugares. Então, ali naquele início, onde se vê, ó, fica dentro de casa, não sai, vamos ver o que vai dar, isso vai passando meses, semanas, o ano, né, então foi muito significativo e deu trabalho, aí foi quando eu pensei, o que eu vou fazer agora, né, fazer o que da vida pra passar esse tempo? Aí a gente ganhou um incentivo, fizemos uns episódios pra internet, pra um edital emergencial, e ficamos com aquilo engavetado lá, disse, ah, vou oferecer, vamos conversar com a TVE, e aí onde foi, foi aceito e nós aumentamos, aí trabalhei um pouco mais pra poder encaixar na grade, né, e agora a gente tá aí com ele, estamos voltando agora, acho que pro segundo semestre, provavelmente, não sei a data ainda, mas volta com a segunda temporada, né. E é um projeto que aí ele tem, além da questão do teatro, das artes cênicas, tem a questão educativa, né, ele é muito baseado nisso, e acabou expandindo o projeto também, porque aí tu tem o apoio de pedagoga, de professoras, né. Sim, 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 porque eu sou jornalista, eu sou ator, mas eu não sou cientista, eu não sou professor, né, então eu tenho pessoal que me ajuda nessa parte, né, eu tenho uma professora que trabalha com biologia, ciências, que ela dá uma olhada no roteiro, ela que manda pra nós algumas dicas, nós temos quadro onde as crianças participam do programa e fazem perguntas pro cientista, então, quem responde, na verdade, é o professor pro cientista ali, personagem, falar na cena, né, então tem essa ajuda, assim, o programa, ele foi gravado em duas mãos, né, naquela pandemia, minha, mas teve mais, eu tive ajuda depois de uma colega, outra atriz, que entrou no elenco, tem a, aqui a Eduarda, tem a Bruna Ruiz, que é a professora que nos ajuda com a parte pedagógica, com a parte dos conteúdos, né, e a ideia do seriado é justamente esse, pegar essa veia da criança de descobrir as coisas, então, é bem esse universo, assim, é uma descoberta infantil, daquela forma bem, como é que eu posso dizer, enérgica, é o que a gente quer passar ali, né, pô, eu passei a vida inteira criança assistindo os programas infantis da TV Cultura, da TVE aqui, então não tem como não ter... Pois é, ele traz algumas referências visuais, inclusive, de, por exemplo, assim, de Mundo de Bickman. Ah, com certeza. Tem ali alguma coisa nesse caráter, né? Com certeza, tem até referência no primeiro episódio, né, não tem como não fazer isso, né, eu comecei a minha vida infantil assistindo esses programas, então, a ideia é, o que que ele não fazia que a gente pode fazer agora, né, então, a gente vai tentando por aí, né, por esse lado. E aí, a experiência, né, da interatividade e da instantaneidade do palco, né, tu já tinha, e a pensar o como transpor isso para uma linguagem mais atual, que é a linguagem... Da televisão. Da televisão, mas pensando em recursos mais interativos como internet, então, foram muitas coisas que tu teve que pensar em como adaptar isso para esse outro formato, mas também a possibilidade da edição te deu muitas possibilidades, né? Ah, o universo é muito maior, né, quando tu traz do teatro para a televisão, ele te dá N possibilidades e também te obriga a usar outras possibilidades, né? Então, uma explicação que no teatro a gente faz de uma forma, a televisão facilita, porque tu pode desenhar, tu põe uma animação, tu põe um vídeo, né, fica muito mais amplo, né? Então, a gente traz esquetes, a gente traz a participação do público, experiências que a gente ensina as crianças a fazerem, tem um dinamismo muito maior, né, muito mais acelerado, né? E a gente não imaginava que ia sair do jeito que saiu, né? Até tendo essa indicação aí que foi uma surpresa para a gente, né? O que também incentiva, como você já disseste, né, uma segunda temporada que está em produção, né? Sim, sim, está em produção, a gente já começou, estamos gravando com as crianças agora, encerrando o roteiro, para ver quando é que entra no ar aí, logo, logo a gente vai avisar vocês. Mas depois do prêmio, né, vamos ver se a gente leva o prêmio ou não, e aí a gente entra no ar de novo com a segunda temporada. Lembrando, né, que a parte do roteiro é a parte importantíssima, porque o conteúdo, né, a gente tem todas essas possibilidades de edição, mas o conteúdo é o que realmente segura o programa, né? É, é. A ideia é que a criança assista para se divertir e sem saber aprender alguma coisa. Ela não está assistindo para aprender, não é uma videoaula. É um programa qualquer que ela vai brincar, vai cantar, vai instigar a curiosidade dela a repetir aquilo de alguma forma e vai trazer os adultos também, porque muita coisa a criança não pode fazer sozinha, né? Quando a gente lida com ciência, muita coisa não dá para fazer. Então, a gente gosta que as crianças trabalhem com os pais junto ali, né? E já estimula todo mundo trabalhar junto. Na frente da televisão, né? Sai um pouco do celular também, né? Ed, boa sorte aí. Valeu. O prêmio aí, tipo, a indicação já é um sinal. Um grande prêmio também. E que continue essa parceria aí com a TVE aí por bastante tempo aí, certo? Laboratório Taon, então... Eu errei o nome, perdi o nome aqui. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E segue o Laboratório e conosco aí, que ele continua e on aqui na TVE por bastante tempo, certo? Beleza, valeu. Grande abraço. Bom, Estação Cultura agora faz um pequeno intervalo. A gente volta em seguida com o músico Paulinho Parada, tocando um pouco mais de Plauto Cruz. É um instante só e nós já voltamos. A gente volta em seguida com o músico Paulinho Parada, A gente volta em seguida com o músico Paulinho Parada, A gente volta em seguida com o músico Paulinho Parada, O músico e pesquisador Paulinho Parada está com um novo trabalho ao álbum Viva Plauto Cruz, que reconstitui a obra desse fundamental artista gaúcho. Para isso, Paulinho reuniu um time de jovens músicos para gravar uma seleção de composições do flautista e algumas destas músicas do flautista e algumas destas músicas inéditas. Paulinho, Júlia, sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Paulinho, vamos falar um pouco sobre esse projeto aí, como é que foi essa pesquisa, como é que veio essa ideia e como é que foi desenvolvido esse projeto aí. Começou em 2007, quando eu conheci o Plauto, a gente gravou juntos o álbum Minhas Águas, eu tinha recém 18 anos e eu fiquei muito amigo do Plauto naquela época. Ele é uma pessoa assim, foi uma pessoa, um exemplo de vida para mim, de superação, porque ele tinha dificuldade de locomoção, sofreu um acidente no início dos anos 2000 e já com idade avançada ele tinha muita garra, muita determinação e humildade, ele me ensinou muito. Então eu tive essa vontade de reconstituir a obra dele desde 2007 e finalmente em 2014 foi feito um Fundo ProArte, Décio Freitas, e aí nós conseguimos fazer, meu professor Reginaldo Braga e eu, uma pesquisa para reconstituir os manuscritos. Aí depois veio a questão do disco. Bom, e aí tu foi atrás desses manuscritos, muitas músicas, algumas delas gravadas, outras não, isso? Isso. Foram quase 100 composições do Plauto Cruz e muitas delas inéditas, como essas que nós tocamos hoje, essa que nós nos propusemos a tocar, foi Minha São Jerônimo, que ele fez para a terra natal dele, ele nasceu em São Jerônimo, e Amor Secreto, que é essa que nós acabamos de tocar. Essas são inéditas. Então, mais outras gravadas por ele antes já. Então tem isso, é uma alegria poder fazer essa pesquisa. Bom, e aí tu montaste um regional. Montaste um regional não, um regional que já existe, não é isso, Júlia? Na verdade, foi montado aqui para a gravação do CD mesmo. O Paulinho foi procurando as pessoas e ele falou com a Stefania, que vai tocar flauta, que daí ela me indicou. E chamou também o Eduardo Ducati para o Cavaquinho e o Michael Maurício para o Pandeira. Pô, eu falei, foi montado um regional, mas a gente tem que explicar mais ou menos o que é um regional também, né? Vamos dar um, para quem não sabe, o que é um regional? É um grupo de choro característico, assim, né? Normalmente tem um ou dois violões, um seis e um sete. Tem um instrumento solo. Seis ou sete cordas, né? É, tem um sete cordas. Tem que ter um instrumento solista, que daí pode ser o bandolim, pode ser a flauta. Normalmente são esses, mas podem ser outros. Tem também o pandeiro e o cavaquinho, assim, é o padrão, né? Do regional. E este regional, que foi montado, foi um regional com pessoas, com artistas jovens, com músicos jovens, isso, Paulinho? É, eu também, eu sou o mais velho deles, né? Então, tenho 33, mas isso, porque foi uma casualidade. Eu fiquei com muita vontade também de recuperar, se tocar com a velha guarda, com os músicos da época do Plauto, mas muitos deles estão em idade avançada e teve a questão da pandemia, e tive um cuidado. Então, vamos chamar essa gurizada, e me incluo nisso, por favor, para poder fazer isso. Porque também é uma forma de revitalizar a música do Plauto, né? Que o Plauto foi um cara muito antigo. Eu lembro que, nos anos 90, eu ia assistir o Plauto Cruz tocar, e ele já tinha mais de 60 anos de idade. Nasceu em 29, né? Tem um pão. Falar em Plauto, tem duas questões que são bem interessantes. O espaço que vocês vão tocar é um espaço em homenagem ao Plauto, e vai também ter a inauguração de um busto do Plauto nesse show de lançamento, isso? Isso. O show é às 19 horas, e essa é a inauguração do busto, de bronze, é às 18h30, um pouco antes. Então, tem a questão dos lugares, né? Tem que chegar cedo mesmo, só tem 30 lugares. Mas eu acho que é um convite para conhecer a casa, é uma casa nova, na Venancio Aires, número 67, e a entrada é franca. Então, é um bom momento para a gente se conhecer. E esse álbum vai ser lançado virtualmente também, dia 2 de julho. O pessoal que não puder ir, estiver em outra cidade, estiver viajando, pode ouvir o disco a qualquer momento em todas as plataformas de streaming. Então, é mais uma maneira de ouvir a obra do Plauto, a obra que continua viva, e uma obra que é importantíssima para a música brasileira, e a música brasileira feita aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Viva Plauto Cruz, lançamento no dia 2, no sábado, a partir das 19h, com o show na casa Plauto Cruz, que o pessoal também pode conhecer, com o lançamento do busto do Plauto Cruz, a partir das 18h, pode ir chegando, porque o show começa às 19h, ali na Avenida Venancio Aires, número 67. Queria agradecer a presença de vocês, queria deixar vocês se prepararem para fazer mais uma música para nós aqui. Júlia e Paulinho Parada, enquanto eu vou finalizando o programa de hoje, lembrando que o Estação Cultura tem representação às 10h da noite, e a gente volta amanhã, a partir das 6h da tarde, aqui na TVE. Tu também pode conferir a TVE ao vivo, simultaneamente, não ao vivo, né, mas simultaneamente, pelo nosso site, o tve.com.br, e buscar o programa que tu quiser, no momento que tu quiser, lá no canal da TVE no YouTube, certo? Agora a gente fica com um pouquinho mais da música do Plauto Cruz, interpretada pelo Paulinho Parada e pela Júlia, certo? Com vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.